Família, hoje é dia de ser a faxineira do meu nome. Mano, já tô até com um boi rifado aqui, porque hoje é o dia de fazer um dos vídeos mais pesados desse canal. Que vídeo, Thalita? Vou testar a safadeza do meu namorado. E por que que eu vou fazer isso hoje? Porque eu acho que desde ontem, hoje antes de ontem, que o Leandro tá vidrado no videogame, mano. Ele não sai. Mano, ele tá o dia inteiro sentado e ele vai dormir, tipo assim, uma hora, dos olhos, ele só para pra tomar banho e comer. Só. Mais nada. Ele ficou o tempo inteiro no videogame. Então, o que que eu vou fazer? Vou posicionar essa câmera, trocar de roupa, né? Porque eu não vou ficar passando aqui. Vou colocar uma roupinha que vai chamar mais a atenção dele. E ele vai falar assim que eu tenho que ir pra casa. E eu vou posicionar essa câmera só pra vocês verem como ele não sai, família. Ele nem olha pro lado, nem pisca. Ele mal conversa aqui dentro de casa. Só responde o que eu pergunto mesmo. Enfim, esse vai ser o vídeo. Agora eu vou lá, vou posicionar a câmera com ele pra trocar de roupa e volto com vocês. Com vocês não, né? E já volto lá pra poder limpar a casa. Aí eu vou ver o que ele vai fazer. Ai, mano. Pelo amor, eu tenho que tirar esse menino, mas. Será que vocês acham que eu consigo ou não tirar ele desse o videogame hoje? Comenta aqui embaixo. Vamos lá. Eu falei isso mais cedo, velho. Tava jogando aqui, tipo, não tava nem percebendo. Tá muito pergunçado, cara. Eu quero arrumar. Mais tarde eu vou arrumar aqui. Eu vou dar uma limpada também no PC. Falei pra ele limpar ontem, eu nem limpei. O que é isso, amor? Pode deixar que eu limpo, cara. Já falei que eu limpo. Mais tarde eu vou limpar aqui tudo aqui. Não preciso limpar, não. Amor, o que é isso? Por que, amor? Por que você foi trocar de roupa? Ué, que trocar de roupa, velho? Você nem tava com esse short aí, velho? Tava não, mas eu troquei. Mas eu já estava com a casa. O que é isso, amor? Pode deixar que eu limpo, cara. Tá bom, vida. Deixa eu fazer a minha parada. É porque eu tô jogando agora, já tô quase terminando. Pode jogar, quase terminando. Desde antes de ontem que você fala que você tá quase terminando. Se você cair, ó, você não tá me atrapalhando. Já vou terminar já, vou parar já, já. Por que você botou esse que eu tiro? Porque o meu short tá com a minha paixão, né? Meu Deus do céu, hein? Tá doido muito, cara. Ai, pode ir jogando, velho. Não tem como eu ficar jogando sem uma cara na minha frente? Por que na sua frente, amor? Não tem como, vida, ficar jogando assim? Não tem como eu ficar jogando sem tirar me atrapalhar. Isso tá bem na minha frente, amor. Ah, tá desculpa. Aí fica difícil, né, amor? Tem que passar um pincel aqui nesse... Caraca, fiz o gol mesmo assim, amor, irmão. Pô, que isso, cara. Não tem como te atrapalhando, não é? Tá me atrapalhando, tá na frente. Eu acredito que minhas costas tá vendo? Vem aqui, ó. Senta aqui. Pode ser um pincel. Não precisa, eu quero limpar. Eu ia limpar aí muito, mas você ficou de tudo, agora eu vou fazer tudo. E eu vou fazer. Não, não precisa. Pode ser um pincel pra você. Pode ser um pincel que eu tô falando. Pode ir jogando, amor. Não tem como jogar assim, não, hein, filha? Que não tem. Não tem como jogar. Não, depois eu jogo Vou tentar parar aqui, porque assim não dá Oxi Não tem como Porque eu vou jogar assim O que eu tô fazendo? Você tá ficando na minha frente, tá me atrapalhando Olha o cabelo, tá cheio de pedra Olha o cabelo, tá cheio de pedra Olha o cabelo, tá cheio de pedra Já tô terminando aqui, já Trata, vai, termina aí Tá, então Pode ir mais pra lá, bota a cadeira que você consegue jogar Não pode, pode terminar ainda Que eu tô passando Tá, melhor É o seguinte, eu nem consegui terminar De limpar o rack, porque o boletão Voltou pra jogar, então o que eu vou fazer agora Eu vou lá nele Vou falar umas coisinhas picantes Que só eu sei que funciona, que dá certo, tá Então, eu já vou sair daqui Vou postar nessa câmera Vou lá falar e vou voltar Correndo aqui pro quarto E eu tenho certeza, mano Que eu não dou nem dois minutos Nem dois minutos eu não dou Que o Leandro vem pra cá Se liga só Então já deixa o meu like Se você tá vendo aí que tá dando bom Ele não tá nem desconfiando Porque tem muito tempo que eu não trago esse tipo de vídeo Mas tá aqui pra vocês Deixa eu ver Ele tá lá jogando, tá Ele voltou Não sei se tá precisando escutar o barulho Mas ele tá lá jogando Então agora eu vou lá de novo Vem comigo, meu amor Bora lá Ai, Senhor Ai O que é isso, amor? 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 Meu Deus do céu, cara Que isso Tomei até o gol, mas nem vi que eu tomei o gol, mano Cara, tomei o gol, parceiro Nem vi que eu tomei o gol, mano Quase já? Parei, não vai jogar mais não Não vai jogar o que, amor? Parei, já ia parar já também Para de ser mentiroso, vida Eu falei, eu vi você Manda o nome do teu abrir Vindo agora falando que ele faltou E eu tô jogando que ele vai sair Ah, não, eu não quero jogar mais, cara Parei O que foi? O que que foi? Por que que você veio pra cá? Eu já ia parar já Eu já ia parar, mãe Eu já ia parar de jogar Aí você me chamou Te charmei? É O que que eu falei? O que que você falou, amor? Não sei Você quer? Quero Você quer Se quiser, eu faço Claro que eu quero Mas já ia parar também Eu já ia parar Não, se você falar Ou você falar Eu já ia parar Eu já ia parar de jogar Você falou que ele ia parar As paradas lá Já tinha até parado um pouquinho Aí eu ia parar já Você tinha o que? Eu tinha parado um pouco, né? Parou o que? Jogar Eu não parei um pouquinho lá Para de ser mentiroso E daí que você voltou pra lá Eu tinha nem terminado de jogar Então, mas aí eu vim Parei Pra não te atrapalhar Não parei um pouco? Deita aí o que, vida? Oxa, amor Você acabou de me chamar ali Mas você nem ia vir Por que você veio? Eu tô aqui, mano Você sabe por causa disso? Não, não Eu já ia parar Para de mentir Eu já ia parar de jogar, amor Oxa, eu tô falando sério Já ia parar de jogar Eita, tá, amor Calou, mano Tá, amor Calou Não dá a porra Eita, calou Claro que tá Tá frio Claro que tá Tá frio agora Quer ver quantos graus Tá passando aqui hoje? Se liga, Deus Ó 26 graus é É frio Não vai jogar Quem jogar, cara? Cara, parei já Tu falou pra tu que eu já ia parar Eu já ia parar Então desliga o videogame Vamos ver Vou fazer o controle lá Desliga Eu quero ver se é a verdade mesmo Que tu vai parar Você ia parar, amor O que foi? Queria vergonhar a sua cara Você ia parar, Leandro? Eu já acabei de desligar o videogame dele Mano Para de mentir, cara O que que você tá gravando? Parei, Leandro Você ia parar o que? O que que você tá gravando? Cria vergonha na tua cara, amor O que que você tá gravando? O que que eu tô gravando? Tô gravando essa imoralidade que você fez aqui hoje Vocês viram, né, família? Vocês viram o quê? Tava intertido Gente, uma coisinha que eu falo muda muitas coisas Incrível, cara Mano, eu já ia parar, amor Já ia parar Para de caô, amor Pelo amor de Deus Tá todo mundo vendo aqui desde o começo Gente, como que pode? Vem, vem pra lá Vem, vem pra lá Vem, vem pra lá Não quero jogar mais, não O que que você quer, então? Não Nada? Porque nada é peixe Eu vou te fazer nadar em outra coisa hoje, amor Pode ver Pode? Pede like aqui pra rapaziada Que like? Eu não sei nem que vídeo é esse Só pede, você não tem que saber de nada Pera, família, deixa o like Falei Família, deixa o like Ah Não, você não tá nem interessado em terminar um vídeo, cara Vem, cara Deitar aqui mais e menos Deixa eu ficar maluco Que isso, gente Olha isso aqui É isso, família Depois eu volto com vocês Porque a gente tá dando aqui mais não, viu? Deixa eu conversar aqui um negócio com o Leandro